Durante a pandemia, os investimentos do governo federal no programa de aquisição de alimentos tem garantido renda para os pequenos produtores e alimentos de qualidade para a população. Lei de Cultiva Verduras Orgânicas no Distrito Federal. A produção tem compra garantida por meio do programa de aquisição de alimentos, o PAA. O PAA veio dar um destino final e também trazer uma renda mensal para o produtor. Em 2020, cerca de 31 mil agricultores familiares venderam 77 mil toneladas de alimentos por meio do PAA. A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, responsável por comprar a produção, investiu R$ 223 milhões em mais de 1.700 projetos, garantindo uma renda média de R$ 7 mil por agricultor e contribuindo para a economia de quase 900 municípios do país. Bahia, São Paulo e Minas Gerais são os estados com as maiores participações no programa. Entre os 284 tipos de produtos adquiridos por meio do PAA, as maiores quantidades são de banana e mandioca. A garantia de plantar e ter para quem vender a produção beneficiou principalmente mulheres. Elas são cerca de 74% dos agricultores atendidos pelo PAA. Aliás, ter mulheres entre os produtores é um ponto positivo para conseguir participar do programa. Essa participação se deve muito à dinâmica operacional do programa e que também a gente instituiu que, desde os três ou quatro anos atrás, os projetos que tivessem a maior participação de mulheres seriam projetos que teriam melhor pontuação, seriam projetos prioritários para a contratação. Então, quanto mais mulher no projeto, maior a chance desse projeto ser contratado. Os povos de comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, também participam do programa. Juntos, eles representam 15% dos agricultores contemplados no PAA. Garantia de renda para quem produz e de alimentação saudável para quem recebe o produto do campo. Garantia de renda para quem que quem vos engranda você constitua o período do campo possível.